Nós palestranos temos um grave defeito, comemos mal, somos mal alimentados, vivemos com azia, dores de estômago, má digestão, somos fãs de Alcacerro, Serena, essas coisas todas e pagamos caro por isso. Nós trabalhamos na rua e somos obrigados a comer na rua todo dia, então infelizmente isso é uma constante, não é minha não, eu vejo todas as pessoas que trabalham comigo, com o que eu convivo, porque é difícil você comer na rua, por quê? Porque você come um hambúrguer, você gasta dinheiro, você está sempre com pressa e você dificilmente vai ter um cadáver estudado com proteínas, com ítems, ou seja, equilibrado para aquilo que o nosso corpo necessita. Porém, trazendo a MasterCook para você, que é uma coisa assim, tomara Simone que pegue, quer dizer que todo mundo faça isso. A MasterCook tem 10 anos de experiência na indústria e 3 anos de experiência no comércio. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um know-how fantástico para vender as refeições e aquilo, tanto para dentro da sua empresa, quanto no comércio, seu restaurante aberto à rua. Grande vantagem, os proprietários são nutricionistas. Então Simone, isso significa o quê? Que hoje, por exemplo, nós nos propomos muito para aquelas pessoas que tem que fazer a refeição todos os dias e tem que fugir daquele trivial do comercial de todo dia, né? Enjoa. Enjoa demais. Então nós temos assim, uma variedade bastante grande, bastante combinações de cardápio. Daquelas pessoas que gostam de um prato mais leve, todos os dias a gente tem um frango, uma carne branca, um frango, um peixe no balcão. Toda quarta-feira tem a feijoada, só isso que não escapa daquele... É, porque também ninguém é de ferro, né? Dá licença. Gente, é uma comida gostosa, seis semanas variadas, então não vai te enjoar, você vai estar alimentado, tudo estudado com nutricionistas, as proteínas, vitaminas, 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 vai estar tudo no lugar certinho para você e você vai estar bem. R$ 9,90 ao quilo. Gente, R$ 9,90 ao quilo, quer dizer, não é absolutamente caro. Outra coisa, você vai ter na indústria, quer dizer, eu tenho, se bem que eu tenho uma fábrica com uma empresa, dessa, você coloca dentro da minha indústria, a cozinha, os equipamentos se necessário, matéria-prima. Exatamente. O cliente da indústria, ele pode ter tudo isso daqui conforme o padrão que ele quer determinar para os seus comerciais, sempre no sistema preço fixo ou refeições transportadas e esse sistema self-service quilo, que é um know-how que poucas empresas detêm, que foi desenvolvido exclusivamente por nós, pode ter isso daqui na sua empresa. Um detalhe, nós temos também um sistema de software desenvolvido, então você vai ter toda a assistência com qualidade, assistido a um custo compatível. Gente, seja nós, não seja você que tem uma empresa, que tem uma indústria, que tem uma dificuldade certamente de mão de obra, de alimentação e outra, um funcionário bem alimentado é certamente um funcionário mais produtivo. Estamos certos? Então, olha, é positivo em todos os sentidos, o preço é acessível, tem três endereços para você que eu quero te dar, que você está, os restaurantes abertos, a rua que você já pode comer. Olha, Rua Pedra Sabão, 136 na Vila Guilherme, Rua Santo Amaro, 299 na Bela Vista e Rua Maria Cândida, 957 no Carandiru. Um telefone central, 219-1717. E para você que quer para a sua empresa, que tem interesse em continuar com essa linha maravilhosa de cuidado, de carinho com o ser humano, com qualidade acima de qualquer coisa, MasterCooker, vocês dois estão de parabéns e só nos resta agora o que é o boné? É, senhor. É meu? Olha, que legal! Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o boné, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que comer. Fazer o que, né, gente? MasterCooker.